Banda 007 www.circoarrocha.com.br Pra que brigar, levar tudo a sério Em uma relação não existir mistérios Não dê ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei, juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu, pra que desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa do Big Song Eu sei que fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda sem vai passar E eu vou achar um homem que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song Saudade, tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song Saudade, tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar Banda 007 Pra que brigar, levar tudo a sério Em uma relação não existe mistérios Não dê ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei, juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu, pra que desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo, na festa do Big Song Eu sei, fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda, sei, vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song, saudade, tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song, saudade, tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar Eu tô no Big Song, saudade, tô tentando te esquecer Amém.